Quando eu cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas vida me vira, mas eu mesma, eu só não Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar, o tempo eu vou aumentar De um pouco de vapor, de um pouco de somber, nariz, é evitado E não é outra casa, mas se você der, 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 der O tempo que me der, 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 der Se você terminar, a vida está tão cansado Que tudo é que eu peço, eu não me sinto Mas a dança, que Deus vai me engrinar Mas a dança, a terra só é a vida A terra só é a vida, a terra só é a vida A terra só é a vida, a terra só é a vida A terra só é a vida, a terra só é a vida Quando eu enxerguei tudo, 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 tudo Apenas que eu me fiz, mas é o mesmo que eu saí A terra só é a vida, a terra só é a vida A terra só é a vida, a terra só é a vida A terra só é a vida, a terra só é a vida A terra só é a vida, a terra só é a vida A terra só é a vida, a terra só é a vida A terra só é a vida, a terra só é a vida A terra só é a vida, a terra só é a vida A terra só é a vida, a terra só é a vida A terra só é a vida, a terra só é a vida Foi tudo, foi tudo por mim, foi tudo por mim Foi, foi se soltar, o teu corpo é o bar de cala Que iam mais no meu, que se apontou, disso é o que foi na lista de palo Eu não ando pra casa, mas depois eu tenho que passar Como você terá, me 당gou de ser o tempo no meu Fim na minha vida, a minha vida, a minha vida Vai na canta, vem se você fecha o dedo Vai na canta, vem se a mim não dá Vai na canta, é o céu, é o céu, é o céu, é o céu Vai na canta, vem se me derrubirar Quando chega esse mundo, eu tenho que ir a luz Se inscreva no canal e ative o sininho. Amém. 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 Amém.